Futebol! A Caldense venceu em casa o Red Bull Brasil de Campinas e continua vivo na Série D do Campeonato Brasileiro. A veterana saiu na frente logo no comecinho do jogo. O atacante Luiz Eduardo aproveitou a bobeira do goleiro e fez Caldense 1-0. Já no segundo tempo, o time de Poços definiu o placar. Luiz Eduardo bateu bem um pênalti e deixou a Caldense viva na luta por uma vaga na próxima fase da competição. O artilheiro do jogo, Luiz Eduardo, e o técnico Zezito, que estreou no comando da veterana, falaram sobre a vitória. Vamos ver, balança. Conversamos bastante, procuramos corrigir, posicionamento melhor, fazer com que eles vibrassem também dentro do campo, tivessem uma postura adequada. E conseguimos, com pouco tempo de trabalho, fazer com que eles entendessem o que precisava ser feito dentro do campo e conseguimos um resultado importante contra um time muito brilhoso que é esse time do Red Bull. Agora nós vamos ver como é que foi as coisas para a gente ir para o Rio agora já com chance de classificar. A gente estava buscando essa vitória em casa nos jogos passados. Infelizmente, a gente estava tomando os gols antes de que marcando, então complica um pouco. Mas, graças a Deus, hoje no início conseguimos marcar, dar uma certa tranquilidade para a gente manter o padrão de jogo que a gente deseja. Agora é da sequência, estamos vivos. A gente sempre acreditou, mesmo na dificuldade. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer outro belo jogo lá no Rio de Janeiro. Se Deus quiser, a gente vai conquistar essa classificação. Com a vitória, Caldense chegou aos seis pontos e na última rodada, fora de casa, depende apenas das próprias forças para passar de fase. O adversário da partida decisiva será no Rio de Janeiro contra o Boa Vista. Arriba, Caldense! O adversário da partida decisiva será no Rio de Janeiro contra o Brasil.